Música Charles Bronson, nascido Charles Dennis Buczynski Charles Bronson foi um ator norte-americano, era o décimo primeiro filho de um total de 15 crianças, nasceu em uma família católica romana de ascendência lituana, seu pai Walter Buczynski nasceu na cidade de Dragskiningkai no sul da Lituânia, sua mãe Mary Walinski nasceu na cidade mineradora de carvão de Tamagua na Pensilvânia. Bronson foi o primeiro membro de sua família a se formar no ensino médio. Quando tinha 10 anos de idade, seu pai faleceu e ele foi trabalhar nas minas de carvão, primeiro no escritório de mineração e depois na mina. Mais tarde, disse que ganhava um dólar por cada tonelada de carvão que conseguia extrair. Trabalhou na mina até entrar para o serviço militar durante a segunda guerra mundial. Sua família era tão pobre que certa vez ele teve que usar o vestido de sua irmã para ir à escola por falta de roupas. Em 1943, Bronson se alistou nas forças aéreas do Exército dos Estados Unidos e serviu no esquadrão de artilharia. Em 1945, passou a ser artilheiro aéreo do avião bombardeio Boeing B-29 Super Fortress, no 39º grupo de bombardeio que realizou missões de combate contra as ilhas japonesas. Participou de 25 missões e recebeu a condecoração Purple Heart ou Coração Púrpulo por ferimentos sofridos durante os combates. O Coração Púrpulo é uma condecoração militar dos Estados Unidos concedida em nome do presidente aos feridos ou mortos enquanto em combate. Foi criada a partir do dia 5 de abril de 1917 para homenagear os militares americanos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, no período de 1946 a 1951, Bronson trabalhou em vários tipos de empregos, até ingressar em um grupo teatral na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Mais tarde, dividiu um apartamento em Nova York com Jack Klugman, o qual foi um ator americano de teatro, cinema e televisão. Ambos aspiravam a atuar nos palcos. Em 1949, casou e se mudou para Hollywood, onde se matriculou em aulas de teatro e começou a atuar em pequenos papéis. Em toda a sua carreira como ator, participou em um total de 93 filmes, isto para o cinema e a televisão. Sua primeira atuação no cinema foi no filme intitulado You Are in the Navy Now, ou Você Está na Marinha Agora, onde interpretou um marinheiro chamado Wasalevski. Isto, no ano de 1951, seu nome não foi acreditado. Ainda neste mesmo ano, atuou em mais dois filmes, os quais são The Mob, ou A Máfia, como Jack, o Estivador, e The People Against O'Hara, ou Povo contra O'Hara, onde interpretou Angelo Korvac. Também não teve seu nome acreditado nestes dois filmes. A partir deste momento, vamos falar de seus dez filmes de maiores sucessos, os quais são The Marrying Kind, ou Da Mesma Carne no Brasil, o qual é um filme de comédia dramática lançado em 1952 e dirigido por George Kilker, estrelado por Aldo Ray, Judy Holliday e Charles Bronson. A história, Narrake Flores e Chad Kiefer têm um casamento problemático e resolvem se separar. No meio do processo de divórcio, o juiz os encoraja a se lembrarem dos bons tempos que eles tiveram, esperando que o matrimônio ainda possa ser salvo. Este filme obteve uma bilheteria de 1 milhão e 700 mil dólares. Pat and Mike, ou A Mulher Absoluta, é uma comédia romântica norte-americana lançada no dia 14 de junho de 1952. É estrelada por Spencer Trace e Catherine Hepburn. Conta a relação entre uma talentosa jogadora de golfe e um empresário no esporte. Charles Bronson interpreta Hank Tessling. Este filme obteve uma bilheteria de 2 milhões e 696 mil dólares. House of Wags, ou Museu de Cera, é um filme de terror 3D em cores norte-americano. Lançado no dia 25 de abril de 1953. Estrelado pelos atores Vincent Price e Frank Lovejoy. Charles Bronson interpreta o personagem Igor. Conta a história macabra de traição e morte em um museu de cera após ser incendiado criminosamente por um de seus sócios. Este filme obteve uma receita de 23 milhões e 75 mil dólares. Crime Wave, também conhecido como The City is Dark e no Brasil como Cidade Tenebrosa. É um filme dramático noia policial. Lançado no dia 12 de janeiro de 1954 e dirigido por André Dorat. É estrelado pelos atores Sterling Hayden e Cheney Nelson. Charles Bronson interpreta o personagem Ben Hastings. Este filme narra que após fugir da prisão com Penny e Hastings, o criminoso Morgan é ferido após se envolver em um assassinato de um policial durante um assalto em um posto de gasolina. Ele foge e procura ajuda com Steve, um antigo companheiro de cela que agora está incondicional e leva uma vida tranquila ao lado de sua esposa. Steve quer distância de confusões. Porém, o detetive que investiga o caso quer usá-lo para capturar os criminosos Penny e Hastings. Esses, por sua vez, querem obrigar Steve a participar de um assalto. Vera Cruz é um filme de faroeste norte-americano lançado no dia 25 de dezembro de 1954. É estrelado pelos atores Gary Cooper e Bert Lancaster. Charles Bronson interpreta o personagem Pittsburgh. O filme foi dirigido por Robert Aldridge. Os personagens amorais e atitudes cínicas em relação à violência, incluindo uma cena em que o personagem de Lancaster ameaça matar reféns, foram considerados chocantes na época e influenciaram futuros faroestes como O Sete Homens e um Destino, de 1960. Os Profissionais, de 1966. Meu Ódio, Serato, Herança, de 1969. Como também os filmes do diretor Sérgio Leone, que muitas vezes contou com membros do elenco de apoio de Vera Cruz em papéis semelhantes. Este filme obteve uma receita de 11 milhões de dólares. Jubbal, conhecido no Brasil como Ao Despertar da Paixão, é um filme norte-americano lançado no dia 6 de abril de 1956 e dirigido por Delmar Davis. O filme é estrelado pelos atores Glenn Ford e Ernest Bornein, com Charles Bronson interpretando o personagem Rabbi Hyslip. Narra a história que Jubbal Troop é encontrado gravemente ferido pelo fazendeiro Chap Hurgan. Considerando-se um homem sem sorte, após sua recuperação, pensa em partir. Porém, recebe a oferta para trabalhar como vaqueiro na fazenda. Logo, ganha confiança de Chap e é promovido a capataz por suas habilidades e dedicação. Isto aborrece Pink, o capataz anterior. E as coisas se complicam ainda mais, quando May, esposa de Chap, que é infeliz no casamento, volta todas as suas atenções para Jubbal na ausência de Pink, que se torna seu amante. Este filme obteve uma receita de 1 milhão e 800 mil dólares. The Magnificent Seven, intitulado no Brasil Sete Homens e um Destino, é um faroeste norte-americano lançado no dia 12 de outubro de 1960 e dirigido por John Sturges. O filme é estrelado pelos atores Hugh Brainer, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter, James Colburn e Ross Buckloads. Charles Bronson interpreta Bernard O'Reilly, um pistoleiro profissional que precisa de dinheiro. Este filme conta a história de um grupo de mexicanos residentes em um pequeno vilarejo e que vivem aterrorizados pelo bandido Calvera e sua gangue, que invadem o local com frequência para roubar mantimentos. Os mexicanos não têm armas, dinheiro e nem tão pouco temperamento violento. Visando obter ajuda, três deles deslocam-se até a fronteira, onde encontram Chris e Vin, dois pistoleiros norte-americanos desempregados e que arregimentam mais cinco companheiros para juntos defenderem o vilarejo. Este filme obteve uma receita de dois milhões e duzentos e cinquenta mil dólares. The Great Escape, conhecido no Brasil como Fugindo do Inferno, é um filme de guerra norte-americano lançado no dia 20 de junho de 1963 e dirigido por John Sturges. É estrelado pelos atores Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, James Donald e Charles Bronson como Danny Tunnel King, o rei do túnel. Conta que durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados aliados tenta não só escapar de um campo de concentração à prova de fugas, como também libertar todos os demais prisioneiros. Este filme obteveu uma receita de onze milhões e setecentos e quarenta e quatro mil dólares. The Dirty Dozen, intitulado no Brasil Os Doze Condenados, é um filme de guerra norte-americano lançado no dia 15 de junho de 1967 e dirigido por Robert Aldrich. É estrelado pelos atores Lee Marvin, Ernest Bornein e Charles Bronson, que interpretou Joseph Vladislav. Conta a história que durante a Segunda Guerra Mundial, o Major Raisman comanda um grupo de doze soldados em uma missão praticamente suicida, onde um quartel-general nazista deve ser destruído. Todos os soldados são homens condenados à morte. Porém, se a missão for um sucesso, todos ou os sobreviventes ganharão a liberdade. Este filme obteve uma receita de quarenta e cinco milhões e trezentos mil dólares. Once Upon a Time in the West, conhecido no Brasil como Era Uma Vez no Oeste, é um filme épico de faroeste espaguete ítalo-americano dirigido por Sérgio Leone. Lançado no dia 20 de dezembro de 1968. É estrelado pelos atores Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards e Charles Bronson, interpretando o personagem Harmônica. Narra a história que, em virtude das terras que possuía serem futuramente a rota da estrada de ferro, um pai e todos os seus filhos são brutalmente assassinados por um matador profissional. Entretanto, ninguém sabia que ele, viúvo há seis anos, tinha se casado com uma prostituta da cidade de New Orleans, que passa a ser a dona do local e recebe a proteção de um hábil atirador, que tem contas a ajustar com o frio matador. Este filme obteve uma receita de cinco milhões e trezentos e vinte e dois mil dólares. Participou ainda em mais dez filmes de sucesso, os quais são Unidos pelo Sangue, de 1991, Uma Batalha no Inferno, de 1965, Lutador de Rua, de 1975, Apache, de 1954, Desejo de Matar, de 1974, Esta Mulher é Proibida, de 1966, A Um Passo do Fim, de 1951, Sol Vermelho, de 1971, Caçada Mortal, de 1981, E Renegando o Meu Sangue, de 1957, Bronson passou um período na Europa de 1968 a 1972. Nesta época, os atores de filmes de ação estavam obtendo melhores oportunidades. Em 1968, participou dos filmes Os Canhões de San Sebastian, O famoso e já citado Era Uma Vez no Oeste, E Adeus Amigo, este último, ao lado do famoso ator Alain Delon. Seguiram-se ainda O Passageiro da Chuva, de 1969, Os Visitantes da Noite, de 1970, O também já citado Sol Vermelho, de 1971, Este novamente em parceria com o ator francês Alain Delon, E por fim, O Segredo da Cosa Nostra, de 1972, Os Três Últimos, dirigidos por Therese Young, Nos anos 70, Bronson voltaria aos Estados Unidos E faria sucesso como o maior astro dos filmes de ação. Seu primeiro grande filme nessa nova fase foi The Mechanic, de 1972, No qual interpretou o assassino profissional Arthur B. Shaw. Nos anos 80, Bronson protagoniza diversos filmes de baixo orçamento e muita ação, Com a produtora Canon Filmes, de 1981 a 1994, Boa parte deles dirigidos pelo cineasta inglês J. Lee Thompson. Porém, o maior sucesso em sua carreira foi o clássico filme Desejo de Matar, Exibido em 1974, que o consagrou na pele de Paul Kersey, Um pacato arquiteto da cidade de Nova York, Que tem sua mulher morta e sua filha estuprada por três bandidos, E passa a agir como um vigilante, Perseguindo os criminosos nas ruas à noite. Em consequência do sucesso, Desejo de Matar teve mais quatro sequências. Desejo de Matar 2, de 1982, Desejo de Matar 3, de 1985, Desejo de Matar 4, de 1987, Operação Crapedown, E Desejo de Matar 5, A Face da Morte, de 1994, Seu último filme foi um drama intitulado Family of Cups 3, Lançado nos Estados Unidos, no dia 12 de janeiro de 1999, Onde interpretou Paul Fine. Curiosidades sobre a vida do ator. Apareceu em 14 filmes, ao lado de sua segunda esposa, Jill Ireland. Tem uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Bronson cresceu na Pensilvânia sem falar uma palavra em inglês. Só aprendeu a falar a língua inglesa quando era adolescente. Antes disso, só falava lituano e russo. No filme Fuga Audaciosa, de 1975, É mostrado um plano de fuga de uma prisão, Utilizando-se um helicóptero que, pilotado por Bronson, Pousa no pátio de um presídio E resgata o prisioneiro interpretado por Robert Duval. A cena se tornou famosa no Brasil, Pois teria inspirado a fuga do bandido Escadinha, Que usou o mesmo estratagema Para fugir do presídio carioca da Ilha Grande, em 1985. O diretor Ingmar Bergman, Queria fazer um filme com Bronson. Porém, o ator recusou, dizendo, Tudo é fraqueza e doença com Bergman. Foi cogitado para atuar no papel de Snake Puskan, No filme Fuga de Nova York, de 1981. Mas, o diretor John Carpenter, Achava que ele era muito duro e muito velho para o papel, E decidiu lançar o ator Kurt Russell em seu lugar. Charles Bronson era o quarto ator mais lucrativo do mercado americano, Ficando atrás somente de Robert Redford, Barbara Streisand e Al Pacino. Seus personagens mais conhecidos foram Harmônica, no filme Era Uma Vez no Oeste, E Paul Cursey, da série cinematográfica Desejo de Matar. Bronson foi casado três vezes, A primeira vez com Harriet Tandler, no ano de 1949, A quem ele conheceu, Quando ambos eram ainda atores principiantes na Filadélfia. O casal teve dois filhos, Antes de se divorciar em 1965. Casou a segunda vez com a atriz inglesa Jill Ireland. Desde o dia 5 de outubro de 1968, Até a morte de Jill em 1990, O casal teve dois filhos. Ele a conheceu em 1962, Quando Jill era casada com o ator escocês David McCallum. Na época, Bronson, Que compartilhou a tela com McCallum, No filme The Great Escape, Disse a ele, Vou me casar com sua esposa. E isto realmente aconteceu. O casal, a partir de então, Passou a morar em uma grande mansão, No bairro nobre de Bel Air, Em Los Angeles, Com sete filhos. Depois que se casaram, Jill muitas vezes interpretou sua protagonista. Como citado anteriormente, Eles estrelaram 14 filmes juntos. Em 18 de maio de 1990, Aos 54 anos, Depois de uma longa batalha contra o câncer de mama, Jill Ireland morreu da doença em sua casa, Em Malibu, Califórnia. Viveram felizes por 22 anos. Devido a sua morte, Bronson entrou em uma depressão profunda, Por um longo período. Em dezembro de 1998, Bronson se casou pela terceira vez com Kim Wicks. Permaneceram casados durante cinco anos, Até a morte do ator em 2003. Nasceu no dia 3 de novembro de 1921, Na cidade de Arnfield, Pennsylvania, Estados Unidos. Tinha um metro e setenta e quatro de altura. Faleceu no dia 30 de agosto de 2003, Na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aos 81 anos de idade. Embora a pneumonia e a doença de Alzheimer Tenham sido citadas como causa de sua morte, Estas não constam em seu atestado de óbito, O qual cita insuficiência respiratória, Câncer de pulmão metastático, E secundariamente doença pulmonar obstrutiva crônica, E cardiomiopatia congestiva. Estas sim, São citadas como as causas da morte do ator. Foi sepultado no cemitério Brownsville, Na cidade de West Windsor, No estado de Vermont, Estados Unidos. Charles Bronson, 1921-2003 Deixo registrada aqui a minha mais sincera homenagem Ao homem, ator e ser humano Charles Bronson, Que interpretou personagens inesquecíveis e eternos, Vividos nas telas dos cinemas E guardados eternamente em nossos corações. Dedico este vídeo também a todos os fãs do ator, Que nos proporcionou tantos momentos de sonhos, Muita magia, alegria, felicidade, Muita emoção e amor. Que Deus esteja protegendo e amparando, Não só ao ator Charles Bronson, E a toda a sua família, Como também a todos nós, Seus admiradores e eternos fãs. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, Um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, Passará. Os dias de tristeza, Dias de felicidade, São lições necessárias que na terra passam, Deixando no espírito imortal, As experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, Repleto de amargura, Paremos o instante, Elevemos o pensamento ao alto, E busquemos a voz suave da mãe amorosa, A nos dizer carinhosamente, Isto também passará. E guardemos a certeza, Pelas próprias dificuldades já superadas, Que não há mal que dure para sempre, Semelhante à enorme embarcação, Que às vezes parece que vai só sobrar, Diante das turbulências e gigantescas ondas, Mas isso também passará, Porque Jesus está no leme dessa nau, E segue com o olhar sereno, De quem guarda a certeza, De que a agitação, Faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, E que um dia, Também passará. Ele sabe, Que a terra, Chegará a porto seguro, Porque essa é a sua destinação, Assim, Passamos a nossa parte, O melhor que pudermos, Sem esmorecimento, E confiemos em Deus, Aproveitando cada segundo, Cada minuto, Que por certo, Também passará. Tudo passa, Exceto Deus, Deus, É o suficiente, Assim seja, Amém. Um forte abraço a todos, E fiquem com Deus.